Aquele é um zombi que está a correr? Está bom, está bom, está sendo assim. Entra lá dentro. Entra lá dentro, entra lá dentro. Falta os outros. Está bom então. Se você tiver o que estiver atrás, cuidado que eu estou a fazer manobras. Hã? Agora filho. Faltam dois. Está bom assim. Está bom. Não tenho. Mas tu tens equipamento para as tuas autocaves. Não tenho, não tenho a cena. Estás a brincar? Não, não estou. Dê lá se consegues ver daí. Está ali. Olito, a sorte que tens de ir aqui em terra batida. Já viste? Hã? Olha, alguém me matou. Deve ser o outro player. Deve estar aí o outro player então. Então aguenta eu, Kimola. Não vais já para lá. É o Skipper. Quem é que falou a dizer Seasfire? Eu saio... Eu saio... É o Kadhafi, meu. Que está a utilizar M203, pá. M203, pá. Foste tu que me mataste, Kadhafi. Oh, pá. Estás doido, meu. Ah, pá. Mas estás a querer enganar quem? Olha... Não fomos, não. Esperamos um bocadinho muito. Sim, esperamos um bocadinho, porra. Agora posso até o Kadhafi e diz lá a verdade. Não fomos, a sério, não fomos nós. A sério, não fomos nós. Eu saí do autocarro e morri. Eu disse para vocês irem para o coiso porque estamos do outro lado. Eu estou e tu, Shadow. Estás vivo? Onde é que a gente está? Aqui, mora. Bem, eu agora ardi, não é? Quer dizer, agora estou cá em baixo. Estás a ver? Vai dar um ponto azul. Deixe-me mais um bocado, meu. Deixe-me mais um bocado. Acho que... Já, não acho, tenho a certeza. Mas os gás estão a morrer. Já matei o gás. Ah não, não é, parecia. Mas tu morrestes ou não morrestes? Parecia um player. Mas é uma coisa, vocês estão nos bombeiros? Não. Só onde é que vocês estão? Nós estamos do outro lado, no hangar à frente. No hangar à frente? Já. Mas eu não vejo o gás, nem os tiros, nem nada. Vocês não estão a ouvir tiros? Não estão a ouvir? Olha, eu morri. Eu morri no hangar dos bombeiros. Eu saí do auto-carro morri logo. Bem, olha, eu vou ter que sair. Eu vou para um servidor de dia para ir ter com vocês, porque senão não dá. Não, eu posso te ir buscar. Se eu soubesse onde é que está, onde é que estou, era bonito. Eu estou a matar o cadáver e ti. Pá, mas na sério, vocês onde é que estão? Nós estamos, nós estamos no hangar. É isso que sempre diga-se, a vossa sorte foi que as cargas que possuísse não funcionavam. Iá. Eu tive que fazer reset ao jogo, senão logo dizias. Eu estou em cá, menca. Estás em cá, menca? Ui. Mas até dá para ir aí bem. Pá, mas é assim, a gente está aqui antes do airfield. Podemos subir para aí ou não? Pá, mas olha lá, o filho morreu ou não morreu? Não, não morri, meu filho. Ganzeck é que morreu. Ganzeck é que morreu. Até e o filho estava onde? Mas porquê que estou a falar de mim? Mas estavas com ele? Não. Até ninguém está... Era o Shado que estava com o ano agora. Até e o Shado está onde? O Shado está a esperar para mim. O que é? O Shado? O certo é que estou a mandar para o ar só. Até mas... Oh meu Deus. Até mas vocês estavam todos juntos ou estavam todos separados? Só o Shado que estava ao pé dele? O Shado não sei onde é que ele está. É assim, nós íamos em dois veículos diferentes. O Shado estacionou de um lado, do autocarro. E eu saí do autocarro para o outro lado. Assim que saí, morri. Então não fomos não. Então vocês estão a dizer que foram nós porquê? Não. Foi mesmo. Se calhar foste em tal lado. Não, eu não estou a dizer que foram vocês. Foi um gajo qualquer porque eu ouvi tiros. E depois vi um gajo a passar. Depois de estar morto. Foi um gajo que me matou. Então se calhar fomos no Shado? O Shado não tinha a M30 e tal. Não, aquilo... Tu não tens a M4. Eu tinha a M4, mas a M4 não fazes aquele burro. E a arma que me matou foi tipo... Não era sensacional. Era... Ouvia-se bem pá. Eu não ouvi tiro nenhum. Eu também não. Ai o Kamandrio. Ué, a gente está aqui parado. Olha... Venha-me buscar. O Kadhafi é que estava a te esperar para mim. Porque ele é o único que tem... Tem angle de onde eu estava a pecado. Portanto eu tenho a certeza. Tem angle de onde é que tu estás? Eu nem sei onde é que tu estás. O Kadhafi, o Kadhafi com o Fizz. Estão aonde vocês? Eu agora estou na torre de controle. Torre de controle? Ok, queres ir até lá? Olha lá, explodiu alguma coisa. Felipe, queres ir até lá? Obrigado, tu explodires os carros. Espera aí, espera aí. Que explodiram os carros? Não, é óbvio foi ele de cagaçal. Bué da grande. Iiii... Bué de fumo, meu. Batão. Batão não sei. Nós estamos no outro lado, meu. Estamos na torre de controle. Então pronto, já chegará a uma conclusão que tem mais alguém convosco. As nossas armas não têm alcance para chegar daqui ainda. Então o Shadow é que está armado em par, o Shadow. O Shadow é que está armado em par, porque até eu saio do carro, subo a coisa e deixo. Eu sei onde é que eles estão todos, meu. Estão dois de aí em cima da torre de controle, meu. Se quiser só os tinha morto a horas, meu. É, então mata lá. Até que tu dizes. Então mas e tu? Estás aonde, Shadow? Diz lá, tu estás aonde. Eu estou escondido. Olha a porra. Eu já o que referes? Para mim foram eles. Eu não fiz nada, só o meu tiro. Que dois cães. Eu só venho. Isso garanto. Está bem, está bem. Não fomos nós não, isso é verdade. Morre daqui. Morre daqui. Morre daqui. Morre daqui. E vê se eu dou isso. Eu faço sério. Está bem. Está bem. Eu acho que vou ficar a granada. Foga, o Ofício não me vi. Olhe. Não fui eu. Olhe. Olhe. Para o lado. Estava um teu. Já era um gravato. Diz-me. Diz-me uma coisa. Tens. Tens. Pen killers? Ai, é de cabrão. Não tens pen killers. Apá, olha. Só posso dizer uma coisa. A vossa sorte foi que as cargas explosivas não fossem. Porque a ideia era. Vocês entrassem nos carros. A gente filmasse isto tudo. E vocês. Cabum. Fossem todos os cargas explosivas. Eu quando fiz relog perdi o controlo das cargas. Estão 5 cargas explosivas dentro dos bombeiros. Não tinhas para onde fugir acredita. Porque isto é boés. Portanto vá, podem vir à vontade. Já acabou, já acabou. Que margada de ritmo. É o Shadow. Eu só o vi passar a correr no meio de zombis. Para a esquerda. Só que já não consegui despassar. Eu. Aquela dança. Aquela dança que eu fiz. Já era a dança para saber que estava dando a torre contra o ladão. Só me disparaste quando eu tinha a cor para a amostra. Sabes porque? Não foi. Sabes o que é que foi? Tu passaste e estava uma carrada de zombis a vir. E o Fizz tinha acabado de sair da... Tinha acabado de sair do coiso. Tinha acabado de sair da torre. E eu não sabia. Se era o Fizz se eras tu. De pôr um cursor em cima. Para saber se era o Fizz se eras tu. Por isso é que não disparei. Mas a vida já é que só sai daqui quando fiz-te morrer. Eu já... Eu sei que ele já me matou. Eu já não estou na torre há muito tempo. Não precisa estar na torre. Já há muito tempo que eu saí da torre. Vocês podem vir à vontade. Já não há explosões. Já não há nada. Não há nada. Lito, onde é que queres ir? Não sei. Não sei. Não sei. Se vocês ainda estavam aí dentro. Já que... Já que as bombas não estavam. A ideia não era disparar. A ideia era ver-me ver a explosão. Não precisa que a gente está votando.